Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo aqui, graças a Deus, tá tudo beleza. E hoje nós voltamos com Assassin's Creed e o novo pacote, né, que tá disponível na loja do jogo. Novo entre trocentas aspas, né, mas a gente já vai falar sobre isso. Antes da gente começar, peço pra vocês que, se possível, né, ajudem o Lil deixando aquele like matadeiro já no início do vídeo pra fazer com que o YouTube, né, fortaleça o nosso trabalho. Pegue esse vídeo e jogue ele lá pras alturas, tá, pessoal? Conto muito com a sua ajuda e se você quiser colaborar comigo, tá aí o like, deixa ele lá. Se ainda não foram inscritos aqui do canal, pessoal, estamos chegando aí aos 100 mil maninhos e maninhas que acompanham o nosso trabalho e seria tão maravilhoso se você se juntasse a nós. Já pensou terminar o ano aí com 100 mil inscritos, cara? Que incrível isso seria. Eu ficaria muito feliz. Isso traria mais, né, visibilidade pro canal. Em consequência, né, o resumo de toda essa ópera aí seria novas oportunidades e novos conteúdos pra vocês também. Então, sejam gentis. Não venham aqui só pra dar uma olhada e sair fora, não. Faça parte da família. Olha, eu quero você comigo, beleza? Bom, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. O que vocês estão vendo aqui é o que na loja, né, deixa eu colocar aqui no menu principal, ó. Tá aparecendo como conjunto, né, equipamento imperial, velho. Não sei porque eles mudaram o nome, né, olha só. Marche para batalha com equipamentos que permitiram a uma dinastia governar inúmeras pessoas por gerações. Quando eu clico aqui não aparece nada pra mim na loja, porque eu já tenho esse traje. E por que que eu tenho esse traje antecipadamente? Porque ele era o conjunto de nome Carolindio. Da onde? Da Prime. Vocês se lembram? Olha ele aí, ó. Esse conjunto, pessoal, ele foi logo, né, lançado aí no início de Assassin's Creed Valhara, logo que o jogo foi disponibilizado pra todo mundo. Só que o nome dele, se a gente fosse, pode até ver o nome aqui, ó. Carolindio, tá vendo lá em cima? É o traje Carolindio que foi dado pra quem tinha assinatura Prime. Eu jurava, eu jurava que a Ubisoft, ela entregaria esse traje gratuito pra galera, né, posteriormente e tal. Mas não foi o que aconteceu, caras. E eu estranhei muito, saca? Lá em Assassin's Creed Origins, não é, Odyssey. Não sei se vocês lembram, a gente tinha um traje bem... É, é, é esquisito, né, da Prime, que era um traje, parecia uns lances de... Como é que fala, mano? Uns bagulhos de pescador, uns lances de peixe, coura, sei lá, enfim. E depois aí o Ubisoft entregou ele gratuitamente pra todo mundo, meses depois, né? Só que aqui não aconteceu isso, cara. Diferente de Odyssey, eles colocaram o traje na loja. Eu sei que pra quem tem a Prime, não é, né, realmente gratuito. Beleza, a gente paga a Prime e tal. Aí o Ubisoft coloca esses conjuntos, geralmente dos seus jogos, todos os jogos da Ubisoft recentemente. A gente tem alguns brindes da Prime, né, pra gente que assina a Prime. Então não é 100% gratuito. Mas eu achei que futuramente, pra quem não conseguiu pegar na época, pra quem não tinha o Prime e tal, eles dariam isso gratuito, mano. Mas não, a empresa, ela tá de novo aí no lance de focar em, né, vamos pegar o dinheiro do povo aí. Galera, se eu não me engano, esse conjunto, ele tá por mil relics, tá? Eu não, pra mim não aparece, porque como eu falei pra vocês, eu já tenho ele, né? Mas se você ainda não tem, dá uma olhada e confirma lá, comenta aí no vídeo, tá? Mas se eu não tiver errado, ele tá por mil relics pra quem não pegou. O traje é bonito? É bonito. Mas eu ainda assim esperava que viesse de graça. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos atributos, tá? Quando você estiver com pouca vida, sofrer dano aumenta temporariamente a armadura. Então, olha só, o limite é 50%. Então, quando você estiver com 50% do seu life pra baixo, durante 10 segundos, você vai ter aí um bônus de mais 10 de armadura. Vai te proteger. Quando a sua vida estiver alta, o que ele tem aí, né, também 50% de vida pra mais, você vai ter um aumento de ataque nos acertos que você fizer. Então, a chance desse aumento é 15%, dura 10 segundos, e o boost que você vai receber é de mais 10 de ataque. Então, essa armadura, ela é boa pra ataque, como também é boa pra defesa. Deixa eu tirar aqui o manto. Eu acho ela mais bonita sim, saca? Eu acho ela mais da hora sim, ó. Uma couraça toda cheia de placa, né, ó. Eu acho ela bem bonita sim. Fora isso, nós temos duas armas, que na minha opinião, essa lança é uma das melhores armas pra começar o jogo. Eu lembro que quando eu peguei ela, eu só usava ela, mano. Olha só. Esquiva aumenta o dano de aptidão. Então, se você gosta muito de usar as aptidões durante o seu gameplay, né, essa é uma excelente arma, porque cada vez que você fizer uma esquiva, e não fala aqui se é a esquiva perfeita, né, aquela que faz aquele... Deixa tudo lento e tal, mas tá falando que é esquiva, normal. Então, você esquivou de ataque, você, por 2 segundos e meio, você tem um boostzinho aí de aptidão de mais 10 de dano, tá, galera? Olha aí. Bonita a arma. Tá vendo? Ela é bem bonita. E também temos o escudo, carolíndio. Aumenta o dano corpo a corpo quando você bloquear. Então, a galera que curte, né, utilizar escudo... Eu, cara, é muito difícil eu usar escudo em Valhalla, cara. Mas se vocês gostam, tá aí, mano. É um escudo interessante, né, a se considerar, hein? Porque cada vez que você bloqueia, você tem um boostzinho aí de mais 20 de dano corpo a corpo. Isso por 5 segundos após o seu bloqueio, beleza? Deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar... É, tá de dia, né? Deixa eu colocar aqui pra... Tá de noite, quer dizer. De dia eu acho legal pra gente ver os detalhes melhor. De maneira mais bacana. Ó, então eu vou dar aquele 360 pra que vocês possam ver o traje num todo. Duas peças que eu gosto muito de usar desse traje é as braçadeiras e as pernas. Eu me lembro que eu usava muito, né, em alguns trajes que eu mesclava no jogo. E o pessoal sempre me perguntava, pô, da onde essas braçadeiras aí? Da onde essa calça vermelha, né? Então tá aqui, ó. Pra você que é mais antigo do canal e não lembra... Deixa eu colocar aqui, ó. Apaga, apaga. É, ó. Aí, ó. Agora vocês lembram, né? A galera que é mais antiga aí sempre perguntava, pô, essa calça vermelha aqui da hora, tal, bem simples. Aonde que você usa? Aonde você pegava, né? E essas braçadeiras é a braçadeira que eu sempre usei naquele meu set viking. Pra quem não tá lembrado, vamos lá montar o set rapidão. Ó, eu colocava esse aqui do pescador. Não, volta. Cadê? Aqui, ó. Do pescador. Lembra? Aí eu pegava e colocava o do... Cadê? 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 Você? Esse aqui, ó. Do cerimonial. Que veio, eu acho que no primeiro, no primeiro evento de assentamento. E as calças, ou eu deixava essa vermelha mesmo. Que daí é o viking vicão mesmo, né? Olha só. Eu deixava essa calça, que é a do próprio carolíndio. Fica bem legal, ó. Combina, na minha opinião, combina bastante. Combina ou não combina? Olha aí. Viki, 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 viki. Total viking, mano. Vou até tirar uma foto, que eu acho lindo essa combinação. Ou eu realmente pegava a calça. Cadê, 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 cadê? Do comerciante. Ambos ficam perfeitos. E combinam muito bem com essa abraçadeira simples, né? Mas, voltando para o nosso carolíndio. Que agora está com o nome imperial. Já mostrei para vocês aqui, né? Num 360. Vamos colocar o capuz. Cara, o capuz eu acho muito bonito. Realmente, o capuz desse traje eu acho muito bonito, cara. Não é bacana? Eu acho bem bacana. Fora o traje em si e as armas, nós temos essa skin para o corvo, né? Ele se transforma num pombo, velho. Olha aí. O nome da skin é pombo mesmo. Para quem quiser ter um pru-pru no jogo, ó. Está aí. Está aí, mano. Pombinho. A montaria É um cavalo bem em pé no chão. Um cavalo bonito. Aí, eu acho que aqui dá para ver bem, né? Bacana. E fora o cavalo. Nós temos logo ali embaixo, ó. Vou mostrar para vocês. O dracar, tá? O dracar carolíndio. E eu fiquei tão curioso que, caso alguém tenha pego as armaduras, pessoal, fala para mim. Se quando você pega, ela está com o nome imperial, ou se a armadura está com o nome carolíndio mesmo. Ó. Esse aqui é o dracar, tá, pessoal? O dracar carolíndio. Aqui embaixo tem os escudos, ó. Vamos chegar neles aqui. Bonitos. Ok. Bonitos. E na cauda, eu não sei o que é isso, caras. Se alguém souber, dá um toque aí para mim. Parece aquelas máscaras da Kena. Está ligado? Eu não sei o que é isso, mano. Não sei mesmo. Se alguém souber, dá um toque aí. Para mim, é a máscara da Kena. Beleza. Ó, é uma armadura bonita, caras. É uma armadura bonita. Particularmente, eu gosto dela. Só que eu prefiro usar ela... Sem... Opa. Sem. Eu acho mais simples, tal. Mas, mano... De qualquer forma, é bonita. Bom, pessoal. É isso. Vou ficando por aqui. Peço para vocês que comentem no vídeo, por favor. Pô, Caliwell, eu peguei, né? E muda o nome. Vem com o nome imperial. Não está mais com o nome carolíndio. Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito, né? Do traje estar sendo cobrado na loja. Porque eu achei que... Eu realmente achei que viria... Ele gratuito, né? Por ter vindo no Prime e tal. Mas como o Prime não é 100% gratuito também, não sei. Eu não sei o que pensar, tá? Mas comentem aí, tá bom, pessoal? Peço para vocês, por gentileza, caso não tenha deixado o seu like lá no início. Mano, agora é o momento. Dá essa força e... Apoio para o Liu, por favor. Deixa o like aqui no final, tá bom? Para ajudar o nosso conteúdo. E peço para você, encarecidamente, que se está vindo aqui só visitar, caiu de gaiato, pô. Faça parte dessa família, mano. O pessoal daqui é animal. Todo mundo, gente boa. Seja, né? Um deles também. Vem trazer alegria para nós. Se inscreva, tá bom? Siga o Liu nas redes sociais. Principalmente no Twitter e também no Instagram. Tem muito conteúdo novo para vocês lá. E os links na descrição. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Boa! 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 Boa!